Senhoras e senhores, mais um episódio da nossa série The Last of Us 1 Se preparando pro The Last of Us 2 Hoje, se não me engano, é o quarto episódio Tô aqui na cena mais chamativa do último episódio, né? Pra gente se achar, pra você não perder Foi depois do acidente, depois da gente cair na emboscada O nosso objetivo de tá marcando ali Porque eu fiquei muito tempo parado aqui arrumando as coisas do último vídeo e tal E aí o jogo foi tipo assim Ô, você não sabe onde é a saída? É ali Então, vamos embora pra saída Jogão demais Fazia tempo que eu não jogava, eu tô feliz de estar jogando de novo E estou me preparando pro 2, eu tô muito empolgado, mano Vamos que vamos, Joel Vai, Joel, abre esse negócio Tá, vai Tenta mantê-lo aberto pra alguma coisa Hum, tem umas coisas bem estranhas aqui É ali Certo Tá, vai Eita, nóis Vai, pode soltar, gente Pode soltar Tá, consegui, consegui, consegui Tinho work deles começa a crescer, né? Isso aqui é da hora demais Bom, beleza, então Oh, isso é bom Isso é pra dar upgrade melhor O que que é isso aqui? Isso aqui, se não me engano, é smoke grenade É É uma cortina de fumaça que esconde Que o esconde dos seus inimigos Dispara com um estouro atordoando Eles que cruzaram o réu de explosão Eles não conseguem chegar através da fumaça E não atinam em um alvo que não conseguem ver Use pra escapar quando estiver sobrecarregado Ou corra para dentro Enquanto os inimigos estão atordoados Legais Então temos aí Equipamentos novos Caralho, que creep, velho Pra que? Que credo Hum, tá cheio Tá cheio Eu vou queimar Eu vou queimar Eu vou queimar recursos, entendeu? Ó, kit médico eu preciso Então já vou fazer um aqui Vou fazer um segundo já Bomba de prego E bomba de fumaça Eu só consigo fazer uma das bombas Eu já tenho uma bomba de fumaça A bomba de prego já tem uma Cara, então na real Eu vou mandar uma facona Essa é a real Beleza E vamos continuar abastecendo Nosso inventário Isso foi bom, velho Isso foi uma parada importante Deixa eu ver Ahn Sapatos Jaqueta Beleza Tem umas Tem umas Tem umas anotações aqui Não sei até onde é importante Mas Segue o baile Tipo um relatório de objetos, né? Cara, eu vou te falar A gente tá meio mal de recurso, mano Tá difícil o jogo O jornal difícil dificultou a parada Mas tá legal Vamos que vamos É assim que dá hora É a gente sentir medo, né? Oficialmente Sabia Sabia o que? Sobre a armadilha? Eu estive dos dois lados Então Você matou muita gente inocente? Isso quer dizer que sim Pensa o que quiser Acho que é aqui que os desgraçados dormem Digo Dormiam Você matou muita gente inocente? Aí ele tinha que ter falado Depende do que você acha que é inocente Ah, sabe uma coisa que eu não fiz? Esquite médicos agora estão 33% melhores Isso é bom Ahn Cara, eu não me melhorei Até agora, né? Eu preciso Eu preciso melhorar, velho Velocidade de montagem De recuperação Balanço da arma Ou mestre da faca Uma saca pra salvar Quando for agarrado por um instalador Velho 75 pontos Ou eu posso, tipo assim Acho que eu vou aumentar a minha energia Tá ligado? Agora custa mais 100 Então eu vou guardar Porque eu acho que eu vou dar um boost Não, um boost máximo de energia Relativo, né? Balanço Mano, reduzir o balanço da arma é uma boa também Eu tô sofrendo pra dar tiro, mano Então beleza Foi mais rápido do que eu gostaria que fosse Na real Essa parte dos upgrades Beleza Munição cheia Ahn Corte Nessa parte tá trancada Não, tá aberta Nice Flechas Interessante Peças Upgrade Boa Isso é importante Foi um bom momento pra gente fazer upgrades aqui Posso fazer uns coldres Ahn O coldre de pistola O coldre de arma longa eu já fiz Agora o de pistola não seria uma má ideia eu fazer não, hein, velho Ou fazer upgrade das minhas armas, né? Alcance Velocidade de saque Cara Que dúvida, né, mano? Porque melhorar o arco também era uma boa, né, velho Velocidade de recarga Você recarrega e alcance Vai ser a linha Velocidade de saque Cara, na real Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer coldre mesmo Vou fazer o coldre de pistola Porque toda hora eu me enrosco com as pistolas E é isso aí, tá ligado? Porque, tipo, a gente fica achando munição das duas armas, né? O tempo inteiro Agora, pelo menos, ó, tá O saque tá mais rápido, entendeu? Ah, o mapa Boa O mapa da emboscada Vamos aí Acho que esses caras não estavam infectados Não importa Vamos continuar Ok Lá está a ponte É a nossa saída Ali, devagar Me espera Que? Eu tô bem aqui Que tal se eu for na frente? E vê se fala baixo Ok 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 Beleza Mais pecinhas Interessante Vamos aí Olha esse cenário Que jogo lindo Meu Deus Mais uma coisa pra você me deixar louco Legal Uma das HQzinhas Nossa, eu achei poucas, né? Da primeira vez que eu joguei Eu lembro que lá atrás Eu achava várias dessas HQs, mano Perdidas Olha esse jogo, velho Como é bonito, mano Como envelheceu bem, né, velho Caraca Você tá maluco, velho Tá, tem uns bobão ali Tá, são três Um deles Um deles tem um pedaço de pau Aquele ali tem uma arma Queria tentar pegar o da arma antes, velho Onde é que estão esses caras? Eles deveriam estar aqui Eles estão no desvio da rodovia É provável que eles peguem outro bando de turistas O lugar é uma mina de ouro Malditos sortudos Veja se tem alguma coisa pra saquear Enquanto esperamos Não sei nada aqui Vamos continuar Esperar o momento certo, guys Tentar pelo menos Vamos ver se o dia hoje tá melhor, né? Pra furtividade Lascou Calma Tenho um pedaço de pau E vou tentar utilizar o máximo que eu conseguir ele Eu vou acender você Me dê cobertura Eu vou passar Ai Cacete Ô, cacete Ai, caraca Me lascou Nossa, eu machuquei bastante Tá, mano Tô mandando muito mal na furtividade, velho Nossa, cenoura Mas tudo bem Bom, uma das coisas que eu preciso fazer, inclusive É desligar esse modo foto Eu gosto muito de brincar com ele, tá ligado? Mas, mano Toda hora eu me esbarro aqui e me atrapalho, mano Aqui tinha um tijolito Eu devia ter usado melhor isso aí Mas tudo bem Foda que eu queimei uma faca, né? O tijolo é um equipamento muito forte, tá ligado? Tijolo, garrafa Os arremessáveis são muito bons Tipo, você mandar um arremessável na cabeça do maluco E dá um hit mili E você mata ele Foda que, tipo, você precisa meio que se organizar Com os arremessáveis que você tem ao seu redor Manja? Não deu bom, deu certo Vambora Gastei pouco tiro ainda Gastei só duas balas Perdemos Troy Hill para o grupo mais merda Que já carregou uma arma Mas os filhos da puta são espertos Eles roubaram um de nossos lança-morteiro Não tínhamos chance Com isso, o distrito costeiro na posse deles Agora eles controlam todo o rio Foi um recuo difícil Ficamos com menos de metade de nosso esquadrão Peço a Deus que Jeremy e Penn ainda estejam vivos Eles ficaram do outro lado do rio A questão é que não dá para gerir a produção necessária e tal É foda, mano E aí deixavam as pessoas passando fome Isso aqui é os pontos de passagem, né? Essa treta aqui eu lembro dela Mais ou menos Ah, não, acho que eu lembro desse mapa Porque eles tinham um multiplayer Esse papo O mesmo papo ridículo Tem três aqui Ele disse que podemos ter feito um período maior E por que isso vai ser bom? Não sei Podemos encontrar gás Arrumar mais alguns geradores Eu gostaria de restaurar um desses projetos antigos Ver uns filmes ou algo assim Isso não vai acontecer Já ouvi essa conversa de expansão muitas vezes E sempre que tentamos Terminamos com um Como você sabe As coisas podem ser diferentes agora Mantenha suas expectativas baixas, jovem Você viverá mais Beleza Quando o diálogo acaba Eles começam a andar E aí é minha chance Primeira deles foi Acabou Fudeu Vem, vem, vem Vem, vem, vem Estão me procurando Mas eles não sabem onde a gente está Vem Ah, como não morreu, velho Tirou na boca Os caras não morrem, velho Vem Vem, vamos resolver isso Ai, filha da puta Droga Puta, que bugado Socorro Puta, eu já tenho ali agora Eu já tenho ali Mais atrás de você Mais atrás de você Vem aqui Ceti Merda Caralho, mano Os caras estão me cercando, velho O que está acontecendo, mano? O IEA está muito inteligente nessa porra Ai Fudeu Fudeu Não tem como construir mais nada Fudeu, mano Estou muito, estou muito lascado aqui Júlio Júlio Júlio, olha Vamos jogar lá em cima Você, procure por ali Júlio, eu já tenho ali Júlio, eu já tenho ali Júlio, eu já tenho ali Puta, puta Puta, merda Puta, merda Ah, fudeu Puta, aonde será que eu vou voltar, velho Eu já tenho um momento furitivo Nossa, mano É muito, velho O jogo agora me deu uma forcinha, mano Me deu uma forcinha boa, velho O jogo me deu uma forcinha boaça Mano, eu gastei muito recurso Para passar dessa porra, velho E como eu não matei todos Ah, fudeu Porra Pior que a saída que eu não achei, né Será que dá por aquele fundo mesmo? Porque eu passei por tudo Em teoria deveria ser, tipo, sei lá Aqui, tá ligado? Aqui Não é não Eu vou ter que matar todo mundo nessa bagaça? Ué Agora eu fiquei confuso, guys Beleza Tem ali saída por aqui Mas meio que não é também Ou será que é? Tem umas caixas na porta Ele não tá deixando eu puxar a corrente Só se for por aqui, ó Aqui foi por onde eu cheguei, né Por aqui vai ter uma saída, gente Só preciso achar Eles saíram dessa portinha Aqui então é, em teoria Ah, aqui é a entrada, né, mano O fundo, que é por onde eu vim Hum, não Então deve ser nessa escada aqui Pacete É a porta que eu não consegui abrir aquela ali Ah, agora meio que foi, tá ligado? Vamos ver pra onde isso vai Hum, pra cá Ok Eles bloqueiam umas partes das estradas, né Que aí os infectados não entram Aí Beleza Cara Cara, eu tenho que pegar mais a maldade do furtivo Tá ligado? Ah, eu não consigo pular Se me colocar lá em cima Eu posso mover essa prancha Tem que dar um jeito de trazer a Ellie E ela pegar a prancha pra nós Dar uma luteadinha rápida Dá uma luteadinha rápida Rápida Vamos ver se Se eu acho mais coisa no segundo andar Porque aí eu não vou conseguir passar de todo jeito, né Hum Hum Tá Um pouquinho de recurso Sempre bom Tem uma notinha aqui Bilhete do esconderijo Gente, vai ser hoje a noite Vamos tomar o posto de controle leste Escondi algum suprimento extra nos apartamentos Regal Está marcado com um X vermelho Então tem um apartamento marcado com um X vermelho Que vai ter um pouquinho de suprimento extra Interessante Hey, uma dessas coisas flutuantes de novo Podemos usá-la? Ah, tô vendo ali, ó Podemos E é isso que eu vou pegar Dá aquela mergulhadinha, né Garantir que não tem nada aqui debaixo da água E tem, ó Pegou, Joy? Perdoa Caralho Ainda bem que eu tava por baixo da água, né, véi Já pensou? Podia ter dado uma merda ali Mas não deu Nem pensa, mina Cara, os apartamentos Regal Tem um X vermelho Não posso esquecer que tem suprimentos lá, hein Beleza Afogou a menina, véi Eu vou dar a volta lá Posso subir aqui É maneiro também esse conceito, né Como a gente sempre tá indo Numa direção só E a gente tá pensando em talvez nunca voltar A gente não precisa deixar nada no esquema, né Tipo, tudo a gente vai destruindo Tipo, a gente só vai passando, tá ligado? Tipo, nunca vai ter ninguém na nossa cola Porque eles tentam deixar o caminho mais Mais inacessível Vão descobrir do pior jeito, inclusive Tá limpo, Ellie Pode descer Escadinha Provavelmente eu vou usar Ah, que saudade do café Não, tá muito alto Vamos ver o que encontramos Que saudade do café, né, irmão Vou te falar Acabei de tomar o meu aqui É foda, mas o negócio do café É uma parada muito louca, né Quando eu era mais novo Eu falava Nossa, como as pessoas gostam de café Mano, hoje em dia Meu parceiro Se eu fico sem o meu cafezinho da tarde Nossa senhora E é aquilo, né A princípio você Não, toma um café por dia Tá dando a vontade De começar a Colocar um segundo café No meu dia, véi Nossa, a minha hora Que eu estou sob os efeitos do café É a melhor hora do dia Tanto que eu acabei de tomar Pra jogar da Last of Us Porque, né, merece Vocês veem As melhores partidas que eu fiz de COD Mano, tava sob Efeito recente De um cafezinho Da tarde Tá ligado Adoro um café, mano Nossa senhora Muito louco, né Tem várias coisas Que na verdade A gente não percebe O quanto são importantes Até que a gente Não tenha mais isso As poucas coisas Na nossa vida Que a gente vai sendo Privado, né Que a gente tem aí Muitos privilégios De acesso e tudo Mas, mano As poucas privações Que a gente vai tendo A gente vai sentindo uma falsa Baixa, baixa Quantos são, então Sim, só essa semana Mas eu não tô reclamando Acho que não Terminamos aqui É, tem outro andar pra olhar, cara Verificar o quê? Não vejo instalador há semanas É porque somos meticulosos E vamos continuar sendo Agora vamos terminar, não é isso? Certo, tanto faz Puxa Certo, tanto faz Certo, tanto faz Certo, tanto faz Certo, tanto faz Beleza Explosivo Explosivo Melhor Comida Beleza Mano, tá sendo muito legal Jogar esse jogo Eu tô, tipo, tenso de verdade É, eu tô Eu não lembro as coisas Então, tipo assim Eu não tô Tipo, assim Eu não tô indo nos lugares Com certeza De, ah, não Vou achar comida Vou achar, tá ligado? Tipo, então Cada coisinha que eu tô achando, mano Tá sendo, tipo Um alívio, tá ligado? E acho que também A minha preocupação A minha preocupação em perder as coisas É muito alta Tá ligado? Seja recurso Seja o que for Assim, tá, tipo Foda Você viu isso? Vamos Cusar Nossa Quase rodei Talvez eu consiga passar Sem alertar ninguém, velho Pior que foi daqui Que eu entrei, hein Aqui Esse é o corredor Só pra eu não me perder No 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 esquema labirinto Aqui Tentar manter a linha reta Esse é o cara Que tá tendo uma Aumentação meio esquisita Segura ele Segura Não pode ver a gente Ele vai ver Cudeu Cuidado Ei, maluca Droga Ai, caralho Vamos com calma, cara Muita calma Tá bom? Por favor Calma o cacete Pra dar porra Pega o que eu queria Eu não achei Porque eu queria Um tijolinho Uma garrafinha Tem um monte pra trás Mas não conseguiu o baile Na hora que eu Eu pensei que eu tava Com o tijolo na mão Tá ligado? Por isso que eu errei O hit, na real Naquele primeiro cara Mas tudo bem Deu certo ainda Vocês estão me procurando? Não tô entendendo Acho que estão Ele mandou um Vocês não vão sair daqui Troca Troca Rapaz Vai vir aqui Burrão Tá vendo alguma coisa aí? Oi, ei, você tá... Cê, tchê Nossa, Joel Vou dar uma olhada pra ele Vou dar uma olhada em baixo Filha da puta Vou dar uma olhada em baixo Filha da puta Vou dar uma olhada em baixo Vou dar uma olhada em baixo Vou dar uma olhada em baixo Ei, cara Não passa nenhuma idiotice, tá? Não passa nenhuma idiotice, tu cacete, filha da puta Jogou um motolove em mim, velho Um pouquinho de cura Cortante, tijolinho Beleza O quarto com o X vermelho eu não vi, tá ligado? Vocês provavelmente no vídeo viram aí Então ali, ali, tava ali, Patife Meu Deus, você é muito cego Vamos ver, talvez esteja em outro andar Tá, já vi, calma Quarto vermelho eu não vi não Segue o baile Vamos ver onde isto vai dar Vai ser meio apertado, mas pode ver Caraca, mano, estou muito tenso, guys Acho que é pra eu descer mesmo, pra eu pular no elevador, não é? Oi Vai lá, Eli, sobe aí Dá um jeito de me tirar daqui Encontra alguma coisa pra eu subir Tá, vamos lá Vamos Vamos Nossa Caralho, que merda Joel Joel Eu tô bem Você tá bem? Não Você me assustou pra caramba Só se esconde, menina Só se esconde aí, vai Fica de boa Eu vou descer por ali, tá? Não Fica aí em cima Eu dou um jeito de ir aí Hum Vou tentar Caralho, tá com uma cara de que vai dar merda isso aqui, guys Tá com uma cara de que vai dar merda Tá com uma cara de que vai dar merda Cacete, mano Acho que ainda não fui ali Acho que ainda não fui ali Não Não Puta vida, mano Olha esse barulho Eu Tenho que passar pelo portal Não Caralho, que merda hein, mano Ah Bom Por ali não deu nada Deixa eu ver embaixo da água aqui se tem alguma coisa Ah, meu filho, nada Puta que pariu, mano Fake Mano, não tem como ficar pior a situação, né? Nossa, rato Ai, que nojo, velho Puta, cheio não Se tem coisa cheia é porque eu não estou gastando recursos suficientes Então vamos gastar É, mano, se eu vejo o item ali que está cheio Eu vou gastar imediatamente esse recurso, né E farmar, velho Mano, claramente vai dar merda, né A gente está ciente disso aí Ai, caralho O que é isso aqui? Caralho Ai, cacete Cacete, 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 cacete Saída por aqui Hum, vai dar merda Tancado Ai, preciso de um cartão de acesso Nem fudendo, o que que é isso? Caralho, aquele bicho bizarro Ok, tá, preciso de um cartão de acesso agora, guys Fudeu, mano Ai, cacete Mano, onde que tá esse cartão de acesso, velho? Mano, lascou, velho Eu não faço ideia de onde tá a porra do cartão de acesso Será que eu vou ter que matar o bichão pra isso? Eu não achei ainda, por via das dúvidas, né, não Tá, eu acho que sobrou só eu e o bichão Peguei Mentira que eu tô cheio de munição de rifle Caralho Nossa, pô, me travei Tá, preciso achar o tal do cartão de acesso agora Ok, calma, patife, vamos lá Aqui eu dei uma boluteada Tem que matar esse bicho, tá, eu tenho que matar esse bicho, mano Ah, tem um de acesso, achei Agora a porta, porque eu fui jogando tão na riveria Ah, aqui o mal bicho tá no caminho, né Nem fudendo, nem fudendo Não foi tão ruim, não Foi só desesperador Fazer uma bombinha de fumaça aqui Caraca, mano Bom, sem munição de escopeta O rifle agora salvou, velho Eu não sabia que eu tinha munição desse bagulho Foi um alívio, velho Nossa senhora Que é aperto do cacete, mano Olha, uma missãozinha Tijolinho Opa, bancadinha de construção aqui, interessante Pílulas Gravetinha com peças Rapaz que aperta em chat Putz, a grila Tá, deixa eu vir aqui na construçãozinha Deixa eu ver se dá pra melhorar alguma coisa Deu 76, velho A escopeta é o que eu mais tô usando, né Capacidade de carregador Coice Velocidade de recarregamento Pro outro lado, o arco eu poderia usar mais, né Os revolvinhos estão tudo mais ou menos Mas não são meus favoritos, não É escopeta e arco mesmo Vou aumentar um pouco do alcance do arco E acho que da velocidade de saque do arco também E aí da escopeta Eu posso aumentar A capacidade de carga da escopeta Acho que é interessante Porque cinco, mano Cinco cartuchos vai ser o esquema Beleza, agora eu vou economizar um pouco dos pontos também Plane em pontos Deixa eu ver que melhoreza que eu posso fazer Velocidade de saque do modo de escuta Velocidade de montagem Velocidade de recuperação Cara, eu vou aumentar a minha escuta E é isso aí Vamos guardar um pouquinho dos pontos também Mais um armazenzinho Pegar umas peças Beleza Beleza, segue Nem fudendo Muito bem Foi mordido Hoje não E você? Hoje não Certo Espalhem-se E verifiquem se não perdemos mais desses desgastados Peguei E verifiquem se não Esse está armado Eu estou com um pedaço de pau Tá, merda Tá, merda Beleza Aqui eu mandei bem, manos Não dei uma brechinha para os caras me acharem E o cálculo foi direitinho Eu foquei no cara da pista Ai, caramba Ai, cacete 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 Vai, 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 vai Não, não, não Não Boa, ele Nossa Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza Eu estou enjoada Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha Sabe de uma coisa? Não Que tal Que tal Ei, Ellie Eu sei que não foi fácil Mas era ele ou eu Obrigada por salvar a minha vida Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar Mostre o caminho O Joel é difícil também, né? Nossa, cenoura Tadinha Ela está checheada Não sei se vale a pena dar uma luteadinha Não tem porra nenhuma aqui não, né? Só cenário Vem, vambora Não, eu vou estar fazendo, gente Está certa A escada é aqui mesmo Só subir Vamos Sorinha de convenções Sara Pegue o Dexter e o Neville para a sua mãe Ah, leve o Dexter e o Neville para a sua mãe Não é seguro aqui Não se preocupe Nós vamos tomar conta dela Um dos malucos Um dos invasores Fala que cuzão, né, mano? Vamos aí Precisamos sair de novo Encontrar a ponte Deixa eu dar Botar umas armas no pente Umas balinhas no pente, né? Opa Mais um pingente de vagalume Explosivo 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 Os malucos se viram do jeito que dá, né, mano? Empilha móvel Lixeira Puta vida Arma de corpo a corpo melhorada Melhorada Ah, da hora, mano Agora aquele one hit kill Vai ganhar um Uma duração a mais Essa porta parece uma saída Tem algum jeito de subir aqui? Não Posso conseguir passar com isso Bora Ah Que Droga, seu empresário Pode ajudar? Tem certeza que confia em mim com isso? Ali Pronto, assim? Vamos Pô, ela vai conseguir subir aqui? Caralho Isso eu queria ver, mano Isso eu queria ver, mano Isso é um salto Vamos ver Ela é braba, mano Respeita, filho Dá aquela voltinha que sempre tem Sempre tem Tem assim, ó Sempre tem Nesses negócios aqui, ó É a regra dos videogames, rapaz Sempre tem Sempre tem Deixa eu ver como eu tô Sem kit de cura, hein, guys O que eu preciso pra fazer? Preciso de trapo, mano Trapo tá sendo uns bagulho mais difíceis de achar Em jogo de sobrevivência É só você pegar qualquer item visual, né? A camiseta, tudo E mandar rasgar aqui, não, mano Você tem que achar o trapo Magicamente, velho Hum, nice Ah, merda Vem cá Abaixa a cabeça Beleza Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho Mas e eu? Você fica aqui Sem estupidez Teríamos mais chances Se você me deixasse ajudar Eu deixo Bom, parece que você sabe usar uma arma Acha que pode usar isso? Ah Eu já usei um rifle antes Mas pra atirar em ratos Ratos? Ar comprimido Bom, o conceito é o mesmo Levanta ela Seguinte Se apoia nessa tapa Porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido Certo Agora puxa a trava Segura bem aí Puxa Ótimo Assim que atirar Tem que recarregar bem rápido Escuta Se eu tiver problemas lá embaixo Faça os tiros Valerem a pena Tá Entendi Tudo bem E pra esclarecer o que aconteceu antes Era mesmo ele ou eu De nada Ai que jogo bonito Que jogo legal Que jogo formoso Queridos Então é o seguinte Estão todos mortos Vamos ver Vamos ver essa interação Respire Quem morreu? Toda a equipe Os 76 vigias Algum intruso os matou Matou todos eles Merda Você falou com o chefe? Tá Ele quer que todos fiquem onde estão Cuidem do portão Certo Você ouviu Vasculhe a área Não deixe ninguém passar Então beleza Manos A gente vai parar por aqui Nessa cena bonita Nessa cena formosa Com a Ellie ali Com o relacionamento deles evoluindo Que é bem legal Tô bem feliz De estar fazendo essa série com vocês E que é melhor Mais feliz ainda Por ser um aquecimento por dois Eu vou parar esse vídeo por aqui Já vou começar a gravar o próximo Então Fica de olho aí no canal Ativa as notificações Pra você receber assim que sair E a gente gerar junto O The Last of Us 1 E se preparar Pro The Last of Us 2 Queridos Tamo junto Um beijo Até a próxima É nóis E tchau